Muito boa tarde senhoras e senhores Estamos aqui na rua Luiz Maranhos Alvaro de Fortaleza, Ceará, Nordeste Brasil América do Sul, Planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar Universal do Rio de Janeiro E aí galera E estamos aqui com uma pessoa Muito especial aqui Para apresentar vocês, ou seja, ele vai apresentar O programa de rádio que ele Apresenta, que ele estreou agora há pouco Tempo justamente na FM Fortaleza 87,9 E sabe Quem é ele? É o nosso amigo Castelo Branco Boa tarde meu amigo Castelo Branco, tudo bem? Tudo, prazerzão, Afonso, boa tarde a você Boa tarde aos seus seguidores Realmente nós estamos com esse projeto Lá na rádio 87 2,9 Fortaleza FM Programa eclético, programa A primeira hora com noticioso Informações E aí na segunda hora das 7 às 8 A parte futebolística No caso o esporte Programa de uma certa audiência Já vamos fazer o segundo programa Agora do próximo domingo Todos os domingos Das 6 às 8 horas da manhã Meu amigo Afonso, boa tarde Portanto, tá feito aí Senhoras e senhores A todos os Internautas que estão ouvindo Nesse exato momento Sintonizando o canal Afonso Machado Jornalista O convite para assistir O programa Melhor programa de rádio Do rádio cearense É Do nosso Apresentado pelo nosso grande Castelo Branco Como ele já falou aí, né? Já explicou A primeira hora Você fala sobre o que, amigo? É o noticioso, né? Notícias, informações E também uma boa música Isso De 6 às 7 da manhã De 7 às 8 Futebol Futebol Falando do futebol cearense Nacional e internacional também Com grandes Grandes comentaristas Nas participações De grandes comentaristas Tem um comentarista Jefferson Bachado Gleiton Monte Adriano Oliveira Uma turma boa Levando informações Dos clubes cearenses, né? Rapaz, não é brincadeira não Você está Com Gleiton Monte Na sua equipe, Castelo Gleiton Monte O negão é o itinerante, né? Sem dúvida Um dos maiores comunicadores Do rádio cearense Um dos maiores locutores Narradores de futebol Do Brasil Dê um abraço forte Lá no nosso amigo Gleiton Monte Diga a ele que Esse vídeo está no canal Afonso Machado Jornalista Que ele vislumbra aí É só pra acessar o canal Afonso Jornalista É só acessar o YouTube E digitar Afonso Machado Jornalista E clicar E vai encontrar Essa matéria aqui Não obstante Porém, muito embora Com tudo Eu gostaria que vocês aí Repetisse O prefixo E o horário aí E o dia do seu programa Com bastante calma Pra que todo mundo Memoreze Pois não Eu esqueci do nosso companheiro E o Zobuquerque também Grande profissional Gente muito boa Na apresentação do programa também É na 87.9 FM Fortaleza Todos os domingos Das 6 às 8 da manhã Aí senhoras e senhores Esse foi o nosso grande Castelo Branco Um dos maiores comunicadores Do Rádio Cearense Aqui no canal Afonso Machado Jornalista E mais Valeu Deus Valeu Jesus Por mais um vídeo bacana E por mais um vídeo legal Valeu Jesus Do Rádio Cearense